Música Tá bom, né? Então vamos. Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Tudo bem? Obrigado, viu, pela presença. Oi, tudo bom? Tá excelente. Porra. Obrigado, viu, pela presença. Você é muito simpática, viu? Obrigada. O que é? É pago rabane? Porra, não. Porra, não. Mas mete multa aí, vai. Mas não pode, vai. Não pode ir, vai essa porra aqui. Vai. Ô, guardiã, vai. Não pode rir, porra. Não deixa. Multa. Ó, tem gente lá no fundo e vocês não estão vendo, viu? Aí, ó. Ainda beliscou ainda. Ainda beliscou ainda, ó. Porra, olha lá. Olha lá, o cara ali, a mulher ali, vai. Ela não sabe, ó. Tem uma galera ali, ó. Olha lá. Aqui, ó. Que isso, gente. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que pariu, velho. O garante. Vamos, vamos. Não dá. Vamos lá. Pergunta pra ele. Pede pra ele levantar aqui. É, só levantar aqui, por favor. Levanta aqui, ó. Pessoal, não vou morrer. Peraí, peraí. Só levantar rapidinho aqui. Deixa... A gente tem que agradecer algumas pessoas por terem vindo aqui. Em especial, obrigado. Obrigado, viu? Valeu você ter vindo. É, valeu mesmo. É uma satisfação enorme você ter vindo aí no show. A gente fica feliz quando as pessoas vêm no show. E é muito bom isso. Tá jogando a multa lá, André? Não, o que é? Acabou a multa, não tá aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. O que foi? Ela jogou tudo. Tá puta aqui, ó. Vai lá, vai lá. O que foi? O povo tá rindo, apertando minha bunda. Não pode rir. Senta, 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 então. Tô de respeito, né? Você tá rindo também. Não, mas eu tô de respeito. Senta aqui, ó. Dá mais multa. Vem cá, guardiã, vem cá. Senta um pouquinho, ué. Já pega, já. Não pode beliscar, porra. Vem cá. Senta aí, é. Pessoal, não vou morrer. Senta aí, senta aí. Dá mais multa. Não, peraí. Não, ela tá chorando. Ela tá só... Ela tá chorando. Dá as multa pra ela. Ela falou pra dar pra... Peraí, peraí. Não, 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 não. Ela tá brava. Peraí, senta aqui, ó. Calma, calma. Tem gente lá no fundo que você não tá enxergando. Que aqui... Tem a luz de plateia, melhor, né? Pra o pessoal descer. Se puder dar a luz de plateia, porque o pessoal tá rindo. Porque agora... Pessoal, não vou morrer agora. Peraí, peraí. Tô uma respeitada, é. Complicado. É. Vamos lá. Tudo bem? Se tiver a luz de plateia, que eles vão descer. Que a gente tá com um problema. O que que é? Não, não entendi nada. Qual que é o seu nome? Vai, essa porra aqui, vai. Vai, vai. Multa, multa. Não entendi nada, cara, falou. Alguém aqui entende alienígena? Alguém entende alienígena aqui? Alguém... Ô, peraí, vem cá. Não! Vem cá. Agora dá pra enxergar. Vem cá. Vai lá com ele, vai lá com o André. Vem cá. Peraí, peraí. Seu nome? Balhaçada. Seu nome, irmão? Arradá. Hã? O que que é? Puta merda. É outra alienígena. Ó, vem cá. Só você. Alguém mais entende alienígena? Não, eu acho que só ela. Tá, vem cá. Vem cá, fica comigo aqui. Ó, pede pros alienígenas, são dois, pra eles ficarem do lado do Edu. Deixa ele aí. A gente deixou só um alienígena, porque dois ia ser demais. Ô, guardiã... Ô, guardiã, vem cá. Peraí, a gente tá numa crise. É, dá pra ele ali. O cara veio de longe pra rir, ó lá. Não, ele tá numa crise. Vem cá, guardiã. Vem cá. Vem cá, guardiã. Vem cá. Foi ela, foi? Senta, senta, senta. Palaçada. É, não. Eu não quero voltar pra tudo, cara. Volta, volta. Senta aqui que é melhor. Sobe aí, namorado. Ela tá de olho. Segura ela. Não, peraí, a gente tá com alienígena. Peraí. Não, não. Senta aqui, senta aqui. Porque a gente tá com um problema. Uma crise. Uma crise. Vai lá, velho. Pergunta pra alienígena quantas naves ele veio. Quantas? Muitas. Muitas? Pergunta pra ele onde ele estacionou as naves. Ah, lá fora. Onde? No estacionamento. Ah, no estacionamento. Ali, estamos todos fodidos. É que é grande, né, o estacionamento aqui. É grande, é grande mesmo. É. Pergunta pra ele quantos alienígenas vieram com ele. Quantos? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então pergunta o que ele veio fazer aqui. Vai acabar com ele. Vai matar. Vai. Vai. Planeta Terra já era. Fala pra ele, então, o seguinte, ó. Que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir. Já quase tomou uma multa. Não vai ter conversa. Não tá nem aí. Estamos todos fodidos. Tipo, foda-se, né? Pede pra ele sentar, então. Olha. É dos bonitinho ele, né? É. Ajuda aí, senão... Ó, você vai ajudar aqui. Se eu falar pra ele, durma, ele não entende, ó. Durma, ele não entende português. Então, vem cá. Vem cá. Você tem que falar na língua dele. Durma, olhando nos olhos dele, e aí ele vai entrar hipnose. O que é, Bill? O que é, Bill? O que é, Bill? Esqueci. Obrigado. Você foi bem. Você foi bem. Só que eu esqueci. Esqueceu que não pode falar hipnose, né? Ai. Puta que pariu, viu? Ah, tá. É, vamos lá. Esse, na verdade, é um show de hipnose mesmo, né? Que a gente... Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Show de hipnose. Bora, Bill! Bora, Bill do Bill! Bora, Bill do Bill! Peraí, agora che... Ó! Pede para o alienígena abrir os olhos, e quando ele abrir os olhos, ele entende português. Tá me entendendo agora? Tô. Tô. Aí! A salva de palmas para a nossa tradutora. Obrigado. Assistiu o round six. Tchuchuamá! 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 Tá meio diferenciado esse... Esse pessoal tá diferenciado. Ó! Encosta. Põe o espécie pra frente. Inspira. Fecha os olhos. E durma. Ai! Tchuchuamá! Tchuchuamá! Obrigado.